Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim gravar um videozinho pra vocês hoje, né? Hoje é domingo e esse é o primeiro domingo de janeiro que a gente abriu, né? Os outros domingos a gente não abriu. Então, abri porque a gente vai viajar hoje, se Deus quiser, hoje é tarde, né? A gente tá com planos, né? De ir pra Caruaru. Então, resolvi abrir a loja porque o que pingar aqui na loja, né? Serve, né, gente? Ajuda na gasolina, né? Ajuda nas despesas. Então, mas o movimento assim não tá lá, essas coisas todas, né? Agora são 10 horas já, a gente abriu no horário normal, 7 e pouquinho da manhã. Mas, então é isso, né, gente? Eu vou estar mostrando um pouquinho lá pra vocês, se der pra mostrar, gente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a feira, né? Eu ouvi dizer algumas pessoas que disseram que tá bem fraco o movimento lá. Aliás, a quantidade de pessoas e de fornecedores, né? Diz que tem pouca gente indo pra feira, então eu vou hoje porque eu tô precisando de algumas coisinhas aqui, como eu já falei pra vocês, né? A gente tá precisando de brinquedos e é mais por isso que eu tô indo, gente. Parte de brinquedo. Minha parte de brinquedo tá vazia, vazia, né? Então, por causa de brinquedo de enxoval também, de bebê, que tem pessoas vindo atrás e eu tô zerada. Quase que zerada aqui, né? Tem umas coisinhas, mas bem pouquinha coisa mesmo. Então, eu vou estar compartilhando com vocês alguma coisa. Tá lá em Caruaru, não sei se vou mostrar muita coisa, vai depender, né? Mas, e eu acho que a gente não vai voltar hoje, porque eu já vou à tarde, então... Provavelmente só volta amanhã, né? Porque às vezes dá pra ir... A gente vai... Já aconteceu, a gente ia à tarde e voltar na noite, né? Chegar aqui de madrugada. Mas, enfim, não pretendo voltar hoje, só se de repente, né? Não sei. Mas eu acho que a gente vai vir amanhã mesmo, né? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês gostem do vídeo, né? E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? Minha primeira vez aqui em Caruaru, esse ano, né? De 2021, já fez um mês que a gente veio pra cá e eu tava com muita saudade, gente, ó. Então, eu não coloquei o carro lá em cima, no açaí. A gente costuma colocar... As últimas vezes que a gente veio, a gente colocou lá no açaí, lá em cima, no estacionamento, né? Mas aí, como eu tenho muita coisa pra pegar por aqui, muita coisa pra pegar na feira do Paraguai, então eu deixei aqui mesmo. Também não quis deixar ali no outro estacionamento, porque a gente fica preso lá. A gente sai de manhã cedo, né? E às vezes a gente fica preso. Então, a gente precisa deixar aqui mesmo, ó. Tá aqui o carro, ó. E assim, gente, aqui por enquanto tá assim, ó. Tá bem tranquilão, mas daqui a pouco começa a chegar o moço de carro. E aqui é movimento a noite inteira. Então, não faz medo. A gente já fez, já ficou aqui algumas vezes, né? Tem alguns carros ali já também, ó. Então, o pessoal passa a noite por aqui mesmo, não faz medo, né? Como a gente só vai amanhã pela manhã, então... É isso aí. Vou tá mostrando pra vocês agora um pouquinho, né? Vou ver se tem alguma coisa aberta já. E é isso. E o primeiro lugar que eu vim, gente, ó. Foi aqui nos alumínios, né? Pra ver se já voltou ao normal. Mas só que, infelizmente, não, né, gente? Mas eu tô vendo aqui se leva alguma coisa, porque tem algumas pessoas me encomendando, né? Cafeteira e outras coisas. Vou ver se dá pra levar. Depois eu mostro pra vocês e falo melhor pra vocês, tá bom? Gente, saí do alumínio, vim correndo aqui pro meu foco, né? Ó, coisas de bebê. E, gente, já era de se esperar, né? Subiu muito, coisinhas de bebê, gente, também. Infelizmente, o preço já subiu bastante, né? É, comprei no ano passado algumas coisinhas, já tava caro. E agora, pra minha surpresa, subiu ainda mais. Mas, infelizmente, eu tenho que levar, porque tem muita gente que tá precisando lá, que tá me pedindo, encomenda, é coisa certa já, né? Então, vou levar lá na loja, eu mostro pra vocês. Agora já são oito e pouca da noite, ó. E tem bastante ônibus chegando. Já chegaram vários, né? Mas tem ainda mais chegando. Tem muito carro chegando. Eu acho que a feira vai ser boa, pelo jeito, né? Eu acho que vai dar movimento pela quantidade de carro que tá chegando. Acredito que vai ser bom pra os fornecedores. E é isso aí, né, gente? Deus abençoe que seja bom, sim, né? Pra todo mundo. Gente, aqui o estacionamento do Paraguai, ó. São nove e poucas da noite, né? E já tá bem... Tem bastante carro, ó. Só que a gente não quis ficar aqui, porque... As últimas vezes que nós ficamos aqui, a gente ficou preso. Então, a gente tá evitando mais de ficar aqui. Quando a gente não fica lá no açaí, no estacionamento do açaí, a gente fica fora do estacionamento, né? Que é bem movimentado também. Gente, levantei três e pouquinho da manhã. Agora já vão dar quatro horas, né? E falta pegar umas mercadorias com dois fornecedores, que já tá pago, já tá tudo certo, né? A gente não trouxe pro carro, porque a gente ia deitar aqui no carro. Então, a gente vai pegar agora as últimas coisas pra organizar o carro, né? Pra então tá seguindo viagem, né? Indo embora. E é isso, gente. Eu falo com vocês lá, quando eu estiver na loja, né? Eu finalizo o vídeo, tá bom? Então, pessoal, cheguei hoje pela manhã, cedinho em casa, né? Já descansei, graças a Deus, né? Já comecei a tirar algumas coisas do carro. E agora já é tardinha, já são três horas da tarde, né? Então, já comecei a organizar as coisas, tem mais coisas aqui, ó. Não tirei tudo, mas tirei uma parte, né? Pra começar a organizar. E, gente, eu vim finalizar o vídeo, mas eu vim falar pra vocês que Alguns fornecedores lá falaram que talvez, talvez, volte a fechar. É, volte a fechar. Então, gente, tem alguns rumores lá, né? Alguns boatos de que talvez Caruaru, Santa Cruz, Toritama, gente, novamente tenha que fechar, né? Porque parece que eles estão com a bandeira vermelha lá, um negócio assim, né? Enfim, alguns fornecedores, a gente comprando lá, eles falaram, né? Que eles disseram assim, você ouviu dizer que talvez feche de novo e tal? Aí eu peguei alguns contatos lá de alguns fornecedores, né? Que eu não tinha. Já pra se prevenir, né, gente? Porque ninguém sabe, né? De repente aí, ó, uma hora volta a fechar. Ai, mas então é isso, né, gente? É, vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Eu vou, depois eu faço um vídeo pra mostrar algumas coisinhas que eu consegui, né? É, aquilo que eu fui buscar realmente, teve coisa que eu fui certa pra pegar, não peguei. Depois eu conto pra vocês em outro vídeo, tá bom? O porquê, né? Mas eu consegui algumas mercadorias, né? Depois eu faço um vídeo pra mostrar. O vídeo de hoje foi mais pra mostrar mesmo a minha primeira vez em Caruaru. Primeira vez de 2021, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.